E a Câmara aprovou urgência para projeto de privatização dos Correios. A tramitação poderá ser mais rápida. Bolsonaro levou a proposta à Câmara, como podemos ver aqui nessa reportagem do Poder 360. Inclusive, a reportagem está disponível em vários outros locais, como na Jovem Pan. Aqui no portal da Jovem Pan fala que o aval acelera a tramitação de proposta entregue por Jair Bolsonaro ao Congresso. Desestatização pode ser votada em plenário a qualquer momento. O presidente Bolsonaro acelerando as reformas. Sim, pé de pano. Em meio à pandemia, o Bolsonaro não para de trabalhar. E muita gente comentou. Uma das pessoas que comentou foi a deputada Bia Kicis, que disse ali em seu Insta. Privatização dos Correios. Câmara aprova urgência para projeto que permite privatização dos Correios. A Câmara aprovou nessa terça-feira 20 o regime de urgência para projeto que permite a privatização dos Correios. Foram 280 votos a favor e 165 contra a urgência da proposta do governo. Que autoriza a entrada da iniciativa privada na exploração dos serviços postais. Agora a matéria é prioridade na fila de projetos da casa. E pode ser votada em plenário a qualquer momento. E disse mais. Urgência para projeto que permite privatizações. O Bolsonaro está de sacanagem com os liberais. Como que agora vão dizer que o Bolsonaro é igual ao Lula? Não, pé de pano. O Bolsonaro não tem nada a ver com o Lula. Podemos ver claramente que o Bolsonaro quer desburocratizar, desregulamentar, inclusive privatizar. Coisas que o Lula é totalmente contrário. Então aquela narrativa de que Bolsolula, enfim, Bolsopetismo, já caiu por terra. E também o Eduardo Bolsonaro aproveitou para comentar a notícia. Disse ele lá em seu Insta. Em meia pandemia desconheço outro exemplo internacional de reformas estruturantes, como fez o Brasil. Novo marco regulatório do gás, independência do Banco Central, concessões e etc. E é isso é porque dizem que o presidente Bolsonaro não tem base no Congresso. Que vem em outras privatizações. O Brasil agradece. Por isso que eu vou votar no capitão. Sim, pé de pano. Vamos votar no Bolsonaro de novo em 2022, porque queremos eles até 2026. Mas e você? O que achou desta grande notícia? Deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber. E assim, sem que saia qualquer novidade, a gente traz aqui de novo, né pé de pano? Sim, inscreva-se no canal e muito obrigado. É isso aí. Valeu, pessoal.